Hoje eu vou comentar aqui, vou tentar explicar, um vídeo que o internauta me mandou, aonde um adventista diz o seguinte, que Silvio Santos, falecido neste último sábado, iria ressuscitar juntamente com Napoleão Bonaparte para atacar a Santa Jerusalém. E hoje aconteceu aquilo que sempre acontece aqui no canal, eu vou ter que fazer um vídeo a respeito do meu último vídeo que eu comentei sobre uma heresia de Ellen G. White. Nesta heresia que eu apresentei para vocês, eu usei um vídeo que o internauta me enviou, de um outro rapaz que faz apologética, e neste vídeo ele pega um áudio que um adventista mandou para ele, os adventistas estão comentando nos meus vídeos, para os adventistas não tem nem como dar consolo para a família dele, né? E aí, neste áudio é dito que Silvio Santos, que havia falecido recentemente, juntamente com Napoleão e outros, iriam ressuscitar num futuro próximo para se levantar contra Cristo e a Cidade Santa. Bom, eu estava focado na doutrina e estou até agora focado nisso. Então eu peguei os primeiros escritos e mostrei para os espectadores o fato. O que eu quero mostrar para você aqui hoje, para você entender que o líder de seita, ele não liga para a verdade. Ele não se incomoda com a verdade, porque o que importa é a mentira da sua própria organização. Ele não faz autocrítica, ele não assume seus erros. E eu bato forte, independente de onde esteja a mentira. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele não se restringe à organização. Aqui não, porque aqui nós temos um compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. Logo, quem estiver contando mentira contra a verdade, que a Bíblia é a palavra do Senhor, nós iremos denunciar. Você não vê, por exemplo, quando o Leandro Quadros fala uma heresia, que vem a público aí, que acaba ficando mal para todos eles, um não corrige o outro. Não sei se vocês perceberam isso. Líderes de seitas, eles não assumem seus erros. Então, o que acontece? Questão tão delicada. Acabou de morrer um dos maiores comunicadores de procedência judaica. Já vi o trabalho dele, gosto do trabalho dele. Eu nem sabia que ele era batista. Na verdade, irmãos, quando eu recebi o vídeo, eu fiz uma análise do que estava ali. E quando eu falo do vídeo, eu não estou falando de quem está apontando, que eu sei que não é dele o áudio. Eu estou falando do áudio que está no vídeo. É óbvio que eu estou falando disso. Mas tem gente que nem o óbvio consegue entender. E sou eu que sou o pateta. Aí é difícil, né? Aí o nível cognitivo foi a zero. Então, eu não conheço o nosso irmão aí, o nosso colega de apologética, mas indico aqui o canal dele, porque o trabalho dele eu conheço. Mas eu não tenho acesso a ele, inclusive se ele estiver me assistindo, quiser entrar em contato, para a gente bater um papo. Agora, olha que interessante, ele diz com muita firmeza, que o áudio que o irmão apologista aí, o meu colega, apresenta no vídeo dele, é falso. Mas ele não mostra como é que ele soube disso e por que ele sabe que é falso. Ele não mostra. Ele não mostra. Os adventistas estão comentando nos meus vídeos. Para os adventistas não tem nem como dar consolo para a família dele, né? Se isso que foi feito com relação aos adventistas não é amar e praticar a mentira, eu não sei mais o que é. Eu só sei de uma coisa, o desespero dos críticos do adventismo só aumenta a cada dia. Nós, servos de Deus, não temos compromisso com a mentira. Tá certo? Muito pelo contrário. Quando você analisa o que Elia White falou aqui nos primeiros escritos, porque eu fui mostrar no meu vídeo, de onde aquela elucubração de que o Silvio Santos será um dos que vão ressuscitar para lutar contra Cristo e a sua cidade santa, e eu achei. Inclusive, se você observar, neste vídeo, ele não toca no assunto. Porque o problema, vamos supor que o áudio fosse fraudulento, eu não creio nisso, mas vamos supor. A questão é, e a história do Napoleão que vai ressuscitar para atacar Jesus Cristo? Onde está isso na Bíblia? Porque o problema é esse, para ele. Este é o problema. Isso aqui, este é o problema. Está escrito aqui. Elia White disse que incontáveis milhões serão ressuscitados, pessoas guerreiras, reis habilidosos, para a batalha contra Jesus. E entre estes orgulhosos e ambiciosos que ressuscitarão, está Napoleão Bonaparte. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Está aqui. Primeiros escritos. Página 293. Página 293. E pior. E pior. Aqui dá a ideia que Satanás é que está manipulando toda essa ressurreição e todos esses que serão ressuscitados na luta contra Cristo. Está aqui escrito, não é? Não precisa de exegeses, de interpretação. Está aí o texto para você ver acompanhando aí do meu lado. Está escrito literalmente. Literalmente. Então, ao colega aí que não é pateta, poderia explicar aqui para o pateta aonde que na Bíblia está escrito sobre essa ressurreição? Aonde? Porque a Bíblia fala da ressurreição do trono branco. Será uma ressurreição para a condenação. A partir de Apocalipse 20. Está lá. Agora, aonde que essas pessoas ímpias ressuscitarão, se levantarão contra a cidade santa, atacarão a Cristo numa última batalha? Aonde? Aonde? E quando completarem-se os mil anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como areia do mar. Eles subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo. Saiu do céu e os devorou. Porque vivem na mentira. E não querem a verdade. Não ligam para a verdade. Não estão nem aí para a verdade.